Tô piscando, tá piscando, tá gravando, salve, salve, Guilherme Motovlog na área, dá um rolê ali, um centro rapidão, tracheiro aqui da certidão de casamento, um centro rapidão, tá gravando, 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 Vamos lá. E eu começo do documento atrasado ainda, hein? Tô na pista irregular. Aí é foda. Arrancada, né? Aqui é rosa. Aqui faz barulho. Aqui. 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 Eu sei... Eu vou ali rapidão... Daqui a pouco a gente volta. Rapidão... You don't shut up! um.. rollen escurecender, vou ver como é que fica filmagem to com a viseira como ali não da nem pra baixar não tenho que andar com ela aberta está escuro já Sinal E aí E aí E aí O que é isso Olha O jeito de instançar o carro Agora E aí Pra galera que se inscreveu já Que sempre comenta Um abração pra esses aí que comentam Sempre, né Que sabe que a gente também tá começando Dá aquela apoia, aquela moral Bacana pra gente É isso aí, galera Videozinho rápido Aqui tem que parar Videozinho rápido Pra você que não se inscreveu Inscreva aí, dá aquele like Que vai ajudar muito Comente também E é isso aí, eu vou encerrando por aqui Até o próximo vídeo É nóis E é isso aí, eu vou encerrando por aqui